O Senhor me pediu para te entregar essa palavra aqui agora. Você abre o teu coração para receber em nome de Jesus. Salmos 107, versículo 13 em diante diz, Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Os livros rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. O Senhor me enviou agora para a tua vida com essa palavra para te dizer o seguinte, não importa qual seja o tamanho da tranca de ferro, das portas, das tribulações, dos problemas, você pode estar diante da pior fase da tua vida, nesse exato minuto. O Senhor tem poder de mudar todo o cenário, de olhar para a tua vida e com o olhar dele transformar absolutamente tudo que você precisa. Então, acalma o teu coração, mantenha os teus olhos fixos e firmes nele, não olhe para mais nada, senão você vai perder a tua fé e você vai abandonar o barco. Continue olhando para o Senhor, porque Ele é Deus, fiel na vida dos seus filhos. Recebeu essa palavra em nome de Jesus? Deixe o seu amém aí nos comentários. Clica aqui, passe em me seguir, eu vou trazer uma palavra de Deus para a tua vida sempre que você precisar.